Muito fixe. Esta é a resposta da maior parte dos alunos mal chegam à escola de bicicleta. As quartas-feiras passaram a ser dias diferentes. Na chegada às escolas da Irmida e Padre Manuel de Castro, os alunos sabem que juntam o útil ao agradável, ao aprenderem normas de segurança enquanto fazem exercício e protegem o ambiente. Adoram, porque ontem eu falei que íamos de bicicleta outra vez, já começaram na semana passada, eu falei que íamos de bicicleta outra vez e eles disseram logo que sim e adoraram. Os carros naturalmente fazem poluição para o ambiente, então eu costumo às vezes vir de bicicleta para a escola. Que cuidados é que tens quando vens no comboio da bicicleta? A ter capacidade, a dar um espaço à frente do outro que vem de bicicleta e está sempre a não passar à frente do maquinista. Para os pais, esta é uma excelente forma de incutir autonomia às crianças enquanto fogem ao trânsito. Não só a nível de autoconfiança e de eles criarem a própria personalidade e saberem que têm autonomia para tomar decisões no caminho para a escola. Não estarem fechados dentro de um carro, sozinhos e pelo caminho podem vir a pedalar com os amigos e socializar para a escola, que foi o que aconteceu hoje. Vieram todos muito alegres a conversar e a falarem o que é que iam fazer na escola, no trajeto. E depois tem o lado também ambiental, que se calhar os sítios mais poluídos que nós temos na cidade é as portas da escola, nas horas de ponta, em que obrigamos os nossos filhos a respirar um ar que não é nada saudável, quando estamos a falar de trajetos com menos de 4 quilómetros. E estas crianças hoje do jardim de infância e do básico fizeram 4 quilómetros sem nenhuma dificuldade a pedalar e conseguimos trazê-los todos em segurança até à escola. Os ganhos são imensos, claro que as portas das escolas, como todos nós já vivenciamos, são pontos de conflito de manhã, quando há a largada das crianças ou ao fim da tarde quando há a tomada das crianças. E aqui estamos a mostrar alternativas para quem reside a 4, 5 quilómetros de distância poder fazer esse trajeto com bicicletas. Estamos a falar de crianças muito pequeninas, do primeiro ciclo ainda, como vimos aqui, e a ideia é que elas depois transportem isto para o secundário, para outros, quando crescem e manterem este hábito de usar a bicicleta como meio de transporte. Este comboio de bicicletas está ainda numa fase piloto. O objetivo da Autarquia de Matosinhos é estender o projeto a todas as escolas do concelho.